Fala galera, Sargento Rock 1-9-6-7, esse é o Chum Grosso, número 2. Hoje eu vou falar sobre a preview de game, ou aquela famosa gravação do vídeo espetacular em CG, computação gráfica, para aquele jogo que vai sair daqui a 4 anos, em algumas editoras, outras em 2, em 1 já é mais difícil. Por que eu estou falando disso? Porque aqui atrás vocês estão vendo tem Anten, Anten, que é o nome bonitinho dele, a Anten, da EA, que ela disse que vai rolar num Alpha, num Beta, num Ilexes, num acesso antecipado para a comunidade ajudar, e aí a galera já veio falando, tomara que ele não fique feio, tomara que ele não tenha downgrade, e aí eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre isso. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, talvez muita gente não se ligue nesse detalhe técnico quando se forem downgrade de vídeo. Estou aqui defendendo não, porque eu acho errado, tá? Eu acho uma prática errada, poderia se pensar nisso, mas, mas, tem um coisa, domingo agora é dia das mães, tem uma coisa que vocês precisam saber e entender, na verdade vocês sabem, mas vocês talvez não liguem nesse detalhe, muita gente não se liga nisso. Jogo não é programado em videogame, não é programado em console, não é programado no seu celular, jogo é programado em um computador. Aí eu faço a pergunta para vocês, se vocês fossem fazer um programa de edição, uma edição, um programa de um jogo, a gente chama de programa, porque na verdade é um programa, jogo é um programa. Qual computador você usaria? Aquele famoso computador daquela lourinha da televisão, que eu não vou ficar aqui vendendo nada de produto de ninguém, ou vocês iam usar uma super outra especial máquina, com aquelas placas de vídeo que a maioria acha que é a placa de vídeo melhor que tem para jogar o seu videogame, mas na verdade as placas são do mesmo fabricante, mas são outro tipo de placa que é especializada em renderização, não é especializada em game, é especializada em projeto gráfico para renderizar, para trabalhar, para gerar produto, e não para gerar o jogo, pronto, é retém disso também, tá? E são bem mais caras às vezes, até que as placas de vídeo para jogar, as de produzir são mais caras. Bom, vamos lá, você ia jogar com esse computador que deve custar aí brincando uns 30 mil reais, né? Ou você ia produzir no computadorzinho daquela? Não, você vai fazer o seu vídeo, a sua programação, na melhor máquina possível. O problema é, ahá, um, a maioria dos jogadores do PC não tem super máquinas. Dois, os consoles não são equivalentes a essas super máquinas. Ah, Eduardo, porque o Xbox One X é o console mais poderoso da Terra? É, ele é, ele é bom, ele é, ele roda em 60 FPS, em 4K, roda. Claro, mas com certeza, se você pegar um senhor computador e montar, ele vai custar 10 vezes o preço do Xbox One X. Mas ele vai rodar, ó, milhões de vezes melhor do que um Xbox One X. Ô, com certeza, ele vai se aproximar de 8K, ele vai fazer o Diaba 4. 8K, sargento, não existe 8K. Existe sim, filho. Ó, há dois anos atrás os japoneses vieram gravar o Carnaval do Rio. Procura lá, Fantástico, Japão, um Carnaval 8K. Vocês vão ver os caras gravando Carnaval em 8K. E é isso que acontece. Aí, por que eu tô falando disso tudo? Porque o cara pega essa senhora máquina que ele montou, pá, e programa o jogo. E aí ele vai, empolgadão. Dedinho no teclado, parece uma coisa de louco. Ó o barulhinho no teclado. E aí, o jogo fica lindo, perfeito, cheio de luzes, sombras, frames, polígamo a dar com pau. Mas só tem um problema. Não roda no console. Não, não. Roda não, cara, tá muito além do console. Tem que reduzir. Por quê? Porque senão a taxa de frame rate cai. Porque senão não consegue rodar tão bom. Porque senão não vai ficar legal. Vai dar gargalo. Vai dar erro. Não vai rodar no console que é o FAT ou o PS4. Só vai rodar nos Pro e no X. Tá entendendo? Um monte de coisa que acontece no processo. Aí ele vem fazendo assim, ó. Encolhe, qualidade, qualidade, ó. Qualidade. Aí ele pega qualidade, ó. Qualidade, qualidade, qualidade. Entrou. Então daqui vai. Não existe apresentação de jogo que seja real até ela ter gameplay. Na telinha tá lá o botãozinho do cara apertando. Ou tem um cara de preferência no palco, ó. Jogando. Quando isso acontece, aí é gameplay. Aí é jogo real. E aí eu acredito que aquilo ali vai sair no seu console. Até lá. Não acredito não. Desculpa. Eu sou muito cínico e cético nesse pó. Não tem mais nada pra falar. Eu acho. Então, beijo. Faça aquelas coisas aí de YouTube, internet, essas coisas e tal. E eu, ó. Mano as treta. Fui. Xungo grosso. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho